PSN Games Digitais. Jogos digitais a partir de 30 reais. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? I see Wolf aqui novamente com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui novamente em Destiny com vocês, molecada. Belezinha pura. Ainda mais com as novidades dessas que eles estavam liberando pra gente antes de sair da DLC, que é muito foda. Eu tava aí com o Dimas, se não me engano, acho que já foi o João que deu joinha logo em seguida, eu não lembro agora. Enfim, o vídeo já tá gravado, tô gravando o áudio depois, beleza? Mas antes de começar a falar como é que funciona o troço, vou falar pra vocês. O Mendigo, eu não lembro o nome dele completo, mas ele falou que podia chamar de Mendigo. Então é o Mendigo, que é adicionado meu também. Às vezes a gente joga junto aí também. E também é amigo do Dimas. Mas veio aí ficar à toa no Cosmódromo e percebeu que apareciam umas mensagens ali no canto inferior esquerdo ali. Meio que tem nossas granadas ali, nossos... O UD, né? UD, sei lá como que fala. No lado esquerdo ali. Enfim. Ficava aparecendo umas mensagens que tava tendo... Que a espada de que ela tava vindo, alguma coisa assim. E aparecia um ritual e o caramba e tal. E daqui a pouco veio... Ele acabou encontrando um cavaleiro e ele acabou dropando a espada de crota, cara. A espada de crota dropa aí no chão e você pode pegar a espada de crota e ir lá matar os menininhos aí durante um espaço curto de tempo, tá? Não dura muito tempo. Mas dá pra brincar, dá pra ver o que tá por vir aí na DLC. As novidades aí que eles tão colocando no jogo que, tipo... Tão melhorando, né? Vamos dizer assim, tão melhorando. Tem que esperar mesmo as DLCs saírem pra ver o que vai rolar. Tá vindo bastante coisas novas no Dash, tá empolgando mais. E uma dessas coisas, tipo, é essa. Tipo, bem legal, bem divertido também. Tem a espada de crota, né? Eu não sei se ela vai vir pro PVP, mas também se vir... Vai ser interessante também. Não sei se ela vai ser overpower ou não. Mas enfim, vamos ver quando sair direitinho da DLC. E o legal que eles são, mano, bombardeando de coisa nova essa semana principalmente. Coisas boas e coisas ruins. A raid acabou ficando um pouco mais difícil. Porque eles tiraram alguns bugs, né? Que tava tendo. É interessante, é bom também isso, né, meu? Tipo, a gente tava tudo mastigadinho, tudo fácil. Acabar eles tirando a gente daquela zona de conforto. E a gente vai ter que jogar bem mesmo pra passar das coisas. Não acho isso tão ruim, não. Acho interessante, acho isso legal. Ele tá vindo só agora, né? No finalzinho da DLC, todo mundo quer chegar no level 30. Pode já pegar a DLC no level 30, mas muitos provavelmente não vão chegar no level 30. Antes da DLC. Vai acontecer, infelizmente. Mas o que aconteceu aí agora? Eu vou matar esses inimigos aí, ó. E vai aparecer até um ritual muito da hora ali, tipo, no cantinho. Tipo, assim, não é nada demais, mas já é uma coisa diferente. Uma cena diferente acontecendo dentro do jogo que eles colocaram. E isso é divertido, cara. Quando eu faço uma coisa diferente no jogo, a gente fica animado. O que mais? Aproveitando aqui, vou mandar aqui um salve, um abraço aqui pro PWZic. Eu já tinha mandado aqui um salve pra ele, em uns vídeos anteriores aí. Só que eu vou mandar de novo pra ele. Porque, na realidade, eu vou mandar um salve agora pro pai dele. Ele me mandou mais dois IDs aqui. Ele não tem dois pais, né? Por isso, eu acho que não. Mas, enfim. Que é o Grilo, BRK, Underline BRK e o Royal Renato. Se eu não me vendo, esse Royal Renato tem um canalzinho também no YouTube aí. Estava batalhando aí pra consultar esses espaços também. Como eu, então, fica a dica aí, beleza? O Max Mauri também, que joga direto comigo. Pediu pra mandar um salve pra ele, um abraço pra ele. Tá mandado, Max Mauri. E o Mendigo, novamente, cara. Tipo, como ele trouxe aí a novidade pra gente. Eu não tinha visto. Eu já entrei na empolgação de fazer a raid. Acabou ouvindo bastante coisas novas. Acabou gravando, então a rádio eu deixei para trás. E pra gravar essas coisas mais novidades. Trazer o mais rápido possível pra vocês ficarem sabendo. No canal do Codias Se Wolf e de vocês também. Beleza? Que mais? Se inscrevam aí no canal. Dá aquele like que for me desculpado do vídeo. Sempre peço isso pra vocês. Pra dar aquela fortalecida. E dá aquela curtidinha na fanpage do canal também, cara. É muito importante. Pra divulgação. Eu quero ver essa bugada aqui no YouTube. Vocês vão lá na página. Todo vídeo que eu posto, eu coloco lá. Entendeu? Vocês clicam lá no vídeo. Entra no YouTube por lá. Enfim. Vocês fazem o que vocês acharem melhor. Mas entra lá que vocês ficam mais atualizados. E no Twitter também. Pode me seguir no Twitter também. Beleza? Não... A gente toca uma ideia. Enfim. É isso daí. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Daquele like que for me desculpado. Se inscreva no canal, galerinha. Valeu. Falows. Fui. 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 Obrigado.